Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O preço do Shiba Inu está em uma situação difícil, pois bate no último nível de suporte. A quebra dessa barreira pode levar a uma correção acentuada com uma perda maciça para os detentores. Portanto, os participantes do mercado precisam ter cuidado com os mercados de criptomoedas em um futuro próximo. Hoje cedo, o preço do Bitcoin despencou depois das recentes notícias que impactaram os mercados financeiros globais. O efeito cascata dessa depreciação foi sentido por Shiba Inu e outras altcoins no mercado. O conceito de recuperação, embora interessante, depende de como a situação se resolve. Embora a previsão do resultado pareça improvável, os indicadores técnicos de Shiba Inu revelam que um nível de suporte de 0,0000207 será fundamental para determinar o futuro próximo do Shiba. Um salto fora dessa barreira será a chave para a recuperação. Nesse caso, os investidores podem esperar que o preço do Shiba Inu atinja a barreira de 0,0000235 após uma alta de 13%. Em um caso altamente otimista, no entanto, a criptomoeda poderia marcar o ponto de controle do volume 0,0000276. Um cenário improvável se iniciará se o Shiba quebrar o nível de suporte de 0,0000207. Esse movimento é vital e, portanto, um colapso derrubaria o Shiba para 0,0000948, denotando uma queda de 55%. Embora o cenário de alta faça sentido, os investidores devem estar céticos principalmente devido ao cruzamento de baixa entre as médias móveis simples, SMA, de 50 e 200 dias. Além disso, a criptomoeda caiu abaixo do ponto de controle do volume por algum tempo, dando ainda mais credibilidade ao resultado de baixa. O modelo de valor de mercado para valor realizado, MVRV, de 365 dias estava pairando em 14,4%, indicando que há possibilidade de uma venda contínua. Este indicador é usado para aproximar o lucro e perda média dos investidores que compraram SHIB no ano passado. Um valor positivo indica que esses investidores estão lucrando e provavelmente venderão. Portanto, o número de 14,4% revela que os detentores que compraram SHIB no último ano estão lucrando e provavelmente venderão se a incerteza em torno dos mercados aumentar. Enquanto o mercado está em cima do muro para o preço do Shiba Inu, um cenário de mais baixa ocorrerá apenas se o nível de suporte de 0,0000207 for violado. No entanto, se os compradores entrarem e decidirem acumular, há uma boa chance de o SHIB ter uma tendência mais alta e testar novamente o ponto de controle de volume em 0,0000276. Em um caso altamente otimista, a criptomoeda poderia até correr para SMA de 100 dias em 0,0000319, trazendo os ganhos totais para 52%. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!